Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que muito bem. Meu nome é Thaís, sou professora do Sem Maria na Atividade Machado, do agrupamento MG1AD, tá bom? Hoje a nossa proposta é de instrumentos sonoros, tá bom? E como que vai funcionar essa proposta? Eu e a professora Vanessa vamos estar fazendo uma sequência de instrumentos sonoros. Por quê? Porque no final nós temos uma surpresinha pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então eu vou pedir pra vocês acompanharem a sequência no YouTube, deem um like de vocês, que no final vai ter uma surpresa que vocês vão amar, não percam, tá? Hoje nós vamos fazer três instrumentos sonoros. São eles, bateria, coquinhos e corneta, tá bom? O que nós vamos precisar pra estar montando a nossa bateria? Latas vazias, pode ser lata de leite, lata de achocolatado em pó, lata de aveia, o que que vocês tiverem em casa. Cascas de coco, tá? As cascas de coco precisam estar divididas ao meio e limpinhas, tá bom? Tirar todo aquele excesso de coco, de dentro do coco. E sabe aqueles pelinhos que ficam aqui na casca? Também. E para a corneta, nós vamos precisar de copos descartáveis e de rolinhos de papel higiênico. Tá vendo só, gente? Tudo que nós vamos utilizar pra fazer nosso instrumento sonoro são coisas que nós temos em casa mesmo, que nós utilizamos no nosso cotidiano, tá bom? Ah, lembrando, e pedaços de pau também pra fazer as baquetas da bateria. Quem não tiver pedaços de pau, pode fazer igual eu, que fui lá no armário, abri a gaveta e peguei colher de pau, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos confeccionar a nossa bateria, tá? Nós vamos pegar as latas vazias, vamos deixar elas bem juntinhas. Ah, desculpe, fita crepe, tá? Nós também vamos utilizar como opção, tá bom? Opção do que? Tanto de colar a corneta, quanto amarrar as latas vazias, tá bom? Nós vamos deixar as latas vazias juntinhas, ou vocês passam a fita crepe pra amarrar, ou a gente amarrar com o tecido. Eu peguei vários detalhes de tecido, emendei um no outro, e vou amarrar pra poder fazer a nossa bateria, tá? Então, a gente amarrar assim, deixa bem juntinho, assim. Vai ficar bem apertadinho mesmo, tá, gente? Olha só. Tá? Olha só, ficou bem juntinho a nossa bateria, tá bom? Depois é só pegar as baquetinhas, né, os pedaços de pau, ou as colheres e começar a tocar. Agora, vamos fazer a nossa corneta, tá? Vai ficar dessa forma aqui. A corneta é só pegar um rolinho de papel higiênico, um copo descartável, eu vou cortar aqui no fundo, ó. Eu cortei no fundinho, tá vendo, ó? Vocês conseguem ver? Como que eu cortei esse fundo? É bem simples. Eu peguei uma tesoura, lembrando que a criança tem que utilizar a tesoura sem conta, tá, gente? Essa aqui, se vocês forem utilizar uma como essa, tem que pedir o auxílio de um adulto, tá bom? Aí a gente pega um pequeno fundo aqui, no copo descartável, opa, no fundo do copo descartável, e nós vamos cortar, tá? Dessa forma aqui. Tá bom? Nós vamos cortar. Cortar o fundinho, tá? Cortamos o fundinho, nós vamos colocar aqui no rolinho do papel higiênico e vamos... Vocês podem utilizar que tá crepe, ou pode ser durex grosso. Eu, como tem durex colorido, eu já vou diretamente passar o durex colorido, tá? Aí nós temos que grudar, tá bom? Aqui, aqui e aqui, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Uhul! Uhul! Viram? Uma corneta. Tá bom? Vocês podem pintar de outra forma, pode passar a tinta guache, pode colorir, pode também utilizar mais durex colorido, aí fica a gosto, tá bom? Da forma que vocês preferirem. A bateria também, quem quiser tá pintando as latas, também pode tá colorindo, pode tá utilizando como durex colorido, da forma que quiser, tá? E os coquinhos, foi no mercado, comprou o coco, tomou água do coco, limpou, utilizou o coco pra poder fazer uma cocada, um monte de prestígio, pegou o coco, utilizou o coco, limpa ele, tá vendo? Deixa ele bem limpinho, tira todo o coco aqui, a parte interna, deixa ele bem limpinho, dá uma lixadinha. Sabe, lixa que geralmente o pessoal usa pra poder lixar a porta, lixar a madeira, é que a gente vai dar uma lixadinha aqui só pra tirar os pelos, tá bom? Dá a casca do cu. Feito isso, os coquinhos, nós vamos utilizar assim, Os coquinhos, a bateria, e a corneta. e a corneta. Viram só? Todos esses instrumentos remetem sons. E o som remete o quê? A música. A música, ela ajuda na expressão, nos sentimentos, na liberação de emoções, tanto pra criança quanto pro adulto. Por isso que nós pensamos nessa proposta, tá bom? Então, não se esqueça que a professora e a Ana estamos montando uma sequência, tá? E que no final tem uma surpresinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!